E aí seu Zoco mais um vídeo de Fall Guys tentando pegar coroinha tentando a primeira vitória que ainda não saiu infelizmente ainda não saiu mas tentando né cara já tô passando de nível mas eu não ganho uma caralho que isso mano tá difícil é olha a vida dos ventos ventiladorzinho aí que eu gosto dessa fase tá ligado eu acho legalzinho tá fácil de passar mas cara eu tenho que ir com uma vitória tipo tá complicado cara o dia que eu ia conseguir a vitória lá fez o que aconteceu né todo mundo agarrei a coroa eu bati a cara que é igual bosta o ódio que deu e a pior que aparecia escrito aqui que tava agarrar e eu nem vi mas você vai bola para frente que a vitória vai sair velho pode confiar no pai que vai sair treinando um novo tá não caralho né cachorro-quente nossa a gente achei que eu ia participar sempre eu consigo ó tava assim nossa mano esse ventilador que quebra as pernas ainda vai passando mas ainda dá aqui tem o louco mano maluco já chegou viado tá porra viado tem nem que tá profissional já e no no passeio desse que agora é sucesso mano eu não vou arriscar passar ali no meio não porque perda de tempo velho que a gente lá domando todo mundo pra cá eu nem devia passar aqui ela os caras do oi que bate na gente ainda atrapalha a gente tô falando que você ficou pago né que vem nossa senhora que eu rodei não tem muita gente que viado também já tá passando não ficar esperto que você fica para trás e esses assim que é mais fácil geralmente você tem que ficar ligado e se você errar muito ali os caras desde você para trás aí tá ficando e é quanto você está nos 38 porra 43 tem muito ainda bom hoje eu cheguei em algumas finais um velho a nossa eu já cheguei nos cinco finais já e perdi tudo eu tô aqui vem horrível nas finais é pessoal de aquela que o chão vai caindo que você tem que pular na que nós rodando ali eu perco e menores senhora e tem aquela também do chão que o chão vai sumindo com a janela e eu perco ele demais também eu tenho que continuar pular o jeito que pula assim você se mantém em cima mais tempo tá ligado tava errando muito isso mas com o tempo ou melhorar e agora essas portinha aqui que os caras atropelam com força mas você ficou para trás que já era todo e ai a tá porra viado olha aquele maluco a polícia que ela chegou rapidão mano aqui mano é hacker aqui não só o cara arrebenta nas portas lá na frente viado caralho mano nossa mano ficar para usar hacker nesse joguinho aqui mano cara tem que tá desviado demais mano porra é psicopata mano doente aí eu já fiquei para trás aqui eu já perdi também sou eu sou o último e a mesa que já não tinha jeito mesmo né rápido na área tá doido o bichão vou igual superman e não só bate nas portas foi novo vai levar todo mundo embora que entra na frente ali para ficar no mesmo eu quase consegui chegar em meu filho bate em alguém ali partiu no meio já era mano matou o cara cara doente mano eu nem vi qual que é não ah não mas é e eu acho que o primeiro hack é o primeiro que eu peguei cara primeira vez porra mas o cara é roubadão mano e até ele deve saber as portas que se não são falsas ali né que tá arrebentando tudo no peito no um boi bravo ao boizinho eu não vou ficar olhando esse cara tá jogando não tem vitória mas tem raque filha né qual é e eu tenho que achar o qual que é e será que ele foi já vim subindo um já tocar caramba né o herói sim filho o negócio permanecer da capa e olha que corno mano que filho da puta e tá porra e já fica voando o tempo todo mano não ia bugar não viado olha peca tá largado tudo estranho ou eu deixei tem tem então mano qualquer um que eu pegar naquela velocidade o bicho voa ainda quem que vai ganhar desse monstro e aí que doente é a não mas é que tem raque até no tal gás mano que isso ó será que vai cair mano vai morrer a que isso cara vai morrer vai morrer não tem jeito mais não o caralho mano tudo da puta e vai conseguir sair ainda ah não ele tá muito bugado ele vai cair mano ao buraco tá aí vai cair agora já era que ele não segurou ele tomou tá filho de uma puta arrombado ele conseguiu voar ainda velho o mano eu achei que ele ia perder velho aí eu teria que zoar pedir hacker morrer mas o bicho é insano fi olha nossa e o mano quem chega na final assim deve ficar putaço mano com um rapudo dele o desgraçado acho que é bonito ainda olha que arrombado ah não estraga o jogo a doença do cara e aí ficaram praticar não faz nada só que ela voando bom mongoloide e aí eu não gostaria que você é louco não gostaria nada não nós ia ganhar do rato nós ganhamos normal mas da hack nossa que inspirar tá ligado eu que eu não ganho só porque eu deixo os caras ganhar os caras felizes tá ligado tá ligado cachorro caramba velho tipo assim se vier aquela fase ah mas qualquer fase ele vai estourar tudo caralho essa fase vai ser louca de ver fio hack bom não fica não é vai mandar uma porrada que tá na bola bola 4 para fora do mapa que vai estourar é tudo vai sair lá no outro lado do mundo porra e a força que o bicho tem voando arrebentando tudo pelo peito que que pequeno tá hein cadê o heróizinho ah tá na amarela já tá lá no azul a ua nossa coitado azul mano vai atrasar a vida dos caras demais olha lá velho todo mundo tentando empurrar a bola e o arrombado manda a bola pra trás pô manjo de ação mano coitado dos caras vai ser de vez eu ia ficar bravo demais mano olha nossa senhora nu velho ele é todo doidão ai mano bicho voando superman mesmo nu olha o socão que não tá dando a bola ali nossa os caras vai ter que correr atrás mesmo né uai mano a equipe amarela também dá tá devagar hein fio o hakoda ajudando esse aqui tá 17% ainda ah o vermelho já até fez nossa maneiro escolheu o azul pra ele foder ainda mano agora o poder vermelho só tá vindo e ferrando o azul uai o amarelo não anda não viagem que isso o cara tá doidão demais do plato lá ó a bagunça que estava com ela ali nossa mano olha cê vê velho o cara bugadão voando e batendo e tudo velho uma porrada que nada a bola e volta a bola que os caras esforçou o tempo todo pra levar pra frente covardia demais mano que gosta mano os caras criam hacker cogras tô impressionado mano que isso olha como é que o doido vai bate todo mundo bate tudo o cara não quer ver quem quiser arrumar porque a equipe amarela não tá andando a azul não consegue nem sair do lugar direito coitado você vê isso levar a bola 10 metros o cara empurra 9 a cor foi tudo mano porra mano 4% velho o cara tá arrebentando o azul todo nossa amarelo trava 1 29 carai mano e voltou a bola lá pro 0% mano que cara psicopata velho vamos ver o que que os caras tá fazendo ai eles tá conseguindo passar a bola ah meu deus os caras ai eles não querem deixar o hacker ganhar ele tá segurando aqui ah não tem jeito não mano o hacker não vai deixar o azul passar também não vai meu amarelo ganhá é porque senão ele vai ficar travado por tempão porque olha lá o azul voltou lá pro início o amarelo eles não querem deixar o hacker ganhar não mano o cara ia se sacrificar filho não vai mas ia se sacrificar pro hacker perder isso não respeito não esses caras é bravo filho não vai ter jeito não tem uns aqui que quer ganhar tem uns que quer ganhar os outros não e o hacker tá aqui que bagunçou na vida do azul nossa mano o jogo é a bola pra falar de novo cara não vai ter jeito não mano melhor o amarelinho pra frente mesmo deixar ó tem tempo cara nem vi é mas não teve jeito o hacker classificou mano nossa o azul mano ele tá putasso mano quem poderia ter entrado no vermelho né filho ele foi no azulzinho errou os caras mano bonitos nossa o cara é muito psicopata que isso mano oh doente eu quero ver a última fase mano vai ser doido ah é mano que ele vai ficar voando né é não vai ter graça ele ficar ali voando acabou é se fosse que ele da montanha ele também ia vibentar tudo no peito é qualquer um ele ficaria voando ali não tinha jeito não vamos achar ele aqui pra gente ter lá olha o vagabundo aí ele já vai começar olha lá já começou voando e o bicho é insano é um supermer nuê tá aí derrubando os caras mesmo na outra vai tirar os pisos tudo rapidão não coitado cobadia os caras não tem chance nenhuma mano não tem chance nenhuma olha nuê tá bugadão uma bugada dessa ele podia parar lá embaixo e perder né ele vai derrubar todo mundo desde os primeiros pisos aí isso aí ui ele tá passando derrubando todo mundo mesmo olha só uu mano ele bateu no carro o cara voou foi lá embaixo já fi ui não precisa quebrar o chão não fi só dá a cabeçada a uma zidane fi dá a zidane no peito do cara ali e para lá embaixo já uuuu que doentão mano olha atropelando todo mundo velho nossa ele tá muito bugado cara se cai nessa lama aí seria lindo ele ia perder com o rato uuuh olha isso mano esse já é o último piso ui pô ele podia parar lá embaixo ui vai quebrar tudo rapidão nossa uu achei que ele ia rodar nessa uuuh que sujo uuuh que sujão mano tem que ser limpão uuuh 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 ae ele nunca vai cair não se ele não chegar no pé da minha vô uuuh 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 olha que arrebentado que deu no pomba ah o pomba já era também uuuh falta só um fi onde é que esse cara tá tá lá em cima ainda uuuh 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 não não tá lá embaixo é uuuh já tá no ultima já derrubou caralho mano o cara covardão uuuh uuuh ah mas eles aí já tem que colocar o anti-cheater aí porque se não se o jogo infestar de raque vai perder vai acabar acabando é falinho no jogo cara que o cara não tem nem chance mas vocês viram é galera esse vai ser o vídeo de hoje trazendo esse Hakuto fedorento aí falou até mais mano fui